Nós estamos vendo nos últimos, na verdade, nos últimos cinco anos, o surgimento de muita recuperação judicial no agronegócio, as chamadas RJ. O que é uma recuperação judicial? É quando um fazendeiro, um granjeiro, um sujicultor, seja o que for, produtor, criador de gado, decreta falência, entra no judiciário e aí, recebendo recuperação judicial, ele pode rolar as dívidas para frente, ele pode negociar as dívidas por um preço menor, causa muitos prejuízos no entorno, quase sempre prejuízo para os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco do Público, Dinheiro Público, Dinheiro Nosso, aí pago menos, etc. Ora, eu fico me perguntando, mas se o agronegócio é tão competente, e tem gente no agronegócio que é competente. Então todos estariam falhando. Ah, porque é um problema de clima? Não. No problema de clima, tu tem prejuízo, etc. Mas não quer dizer que tu tem aqui a falência. E quando o judiciário brasileiro permitiu recuperação judicial de pessoas físicas, então aumentou muito. Fala-se que tem uma indústria da recuperação judicial, com lúios para recuperação judicial. Aí deixa de pagar todo mundo que está ao redor. Muitas vezes ele tem dívida com ser realista, com uma cooperativa, não paga, entra em RJ, joga para frente. Então eu pensei o seguinte, por que não não? Quando uma empresa latifundiária, ou um latifundiário, que planta grandes extensões, entra em RJ e fica devendo para o governo, fica devendo para os bancos, fica devendo para os trabalhadores, fica devendo para o ser realista do entorno, por que não colocar essa terra para reforma agrária? O INCRA entra lá, o INCRA apresenta a compra daquela terra para pagar as dívidas. Podia ser uma excelente solução, talvez tenha que ter um decreto, ter uma lei, sei lá. Uma excelente solução inclusive para os credores deles. Ajudaria o movimento Invasão Zero, porque daí não precisaria ter invasão, nós íamos pegar todos que estão em RJ e sobrar terra para reforma agrária. E também porque a RJ é uma forma de invasão, invasão nas finanças alheias, invasão na finança pública, invasão na finança dos trabalhadores, invasão nas finanças de quem emprestou para ele. E mais, também é uma improdutividade. Improdutividade não é só não estar produzindo em cima da terra, é também improdutividade empresarial. E olhar se tem mansão, se trocou caminhonetão todo ano, se tem uma vida de luxo e daí não paga os credores e entra em RJ. Aí não é RJ, é calote. Abre mão dos seus luxos para pagar as dívidas? Normalmente não. Às vezes desvia a produção. Então assim, RJ, recuperação judicial, primeiro direito. O INCRE entrar no processo, o judiciário chamar o INCRE para o processo, o INCRE entrar e diz assim, compro a terra, coloco TDA e dinheiro, pago as dívidas e a terra vai para reforma agrária. Vai ser uma excelente solução para aqueles que são improdutivos no campo, porque não são capazes, dizendo que o agronegócio é isso, é aquilo, é tópia, tópia, não sei o quê, e não consegue pagar as contas.